E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui em casa com a minha amiga Bruna E galera, hoje o negócio é o seguinte, eu fiz um desafio pra Bruna, que é um desafio a ela aprender a nadar A Bruna falou pra mim que não sabe nadar, então eu falei, ó Bruna, o negócio é o seguinte, eu tenho desafio pra você, que é você aprender a nadar Eu vou te ensinar, eu vou tentar te ensinar pelo menos, né? A gente tem aqui alguns itens na piscina, tem uma boia, tem um macarrão Tem uma boia aqui pra colocar no braço da Bruna Lindo, maravilhoso! Abre o braço aí Bruna Da Barbie, tá vendo? Abre o braço aí Não, mas você tem que desvaziar firme Tem que desvaziar um pouco? Esse aqui vai ser seu equipamento de segurança, tá? Ó, a boia já tá aqui no braço da Bruna Tem que encher mais Tá bem firminha, já já não é, deixa eu pegar a outra, pegar a outra, a outra eu vou ter que encher mesmo, por quê? Porque já tá vazia, vem cá, dá o braço, vou colocar aqui, fechei esse negócio Pronto, agora ela tá equipada, igual eu falei pra vocês, hoje eu tô aqui pra ensinar a minha amiga a nadar Eu não sei se ela vai conseguir Bruna, você já nadou alguma vez antes? Você já tentou nadar? Você já se afogou? Conta pra gente Gente do céu, eu nunca tentei nadar Você nunca tentou nadar? Se eu tentar sair do lugar, tá bom, né? Pelo menos vale Sério, você nunca tentou nadar? Nunca Você nunca tentou aprender? Não Ah, você tá brincando, tá de caô Sério, para com isso, ó Tá de caô Tem que me afogar Sério? Agora, gente, eu não me afogo, olha isso aqui, ó Mano, então, o negócio é o seguinte Vamos entrar aqui na piscina E eu vou ensinar ela a nadar por quê? Porque logo, logo, em outro vídeo Eu quero fazer um vídeo que é caçando os tesouros aqui na piscina E pra isso, Bruna, você precisa saber nadar A Bruna vai ter que nadar de um jeito ou do outro Então, hoje, você vai aprender a nadar Ela vai aprender a nadar, vocês vão ver Quer dizer, às vezes não Vamos fazer o seguinte, comenta aí abaixo o que você acha Se você acha que ela vai estar pronta ou não Para o desafio de encontrar o tesouro na piscina Afinal, a gente tem que ensinar a ela E ela vai ter que se tornar uma nadadora profissional hoje Se prepara, se prepara que você vai aprender Você vai aprender Você vai ficar boa, você vai ver Quando você for ver, você já vai estar aqui, ó Mergulhando, saindo do outro lado, voltando Rápido demais, rápido demais Bom, o negócio é o seguinte Você já tá de boa linha, né? Não, você tem que encher aqui, ó Por quê? Tá muito vazio isso daqui Você vai morrer É, não deu muito certo jogar aquilo aí Eu já vou na frente Porque como eu vou ensinar ela a nadar Eu vou ter que entrar na piscina Então, Bruna, lá vou, meu Nossa, gente, eu não consigo fazer isso daí, não Se eu fazer, me lato É melhor eu entrar, acho que pela escadinha Olha A pessoa nada super bem, sabe? E quer me ensinar a nadar Você nada super bem Ah, mas não consigo, gente Vai lá, ó Primeiro passo pra você nadar Não, mas não dá pra me empurrar Não é sério, vou começar a ensinar ela aqui, gente Primeiro passo pra você pegar e aprender a nadar É entrar na piscina Então você tem que pular Pula Pode pular que você vai conseguir Não, mãe, que eu não vou ter que pular Vai, relaxa Pula de ponta, vai Pula de ponta, você consegue Então pula de pé, então Já que você tá com a boia Vamos ver se a boia Pelo menos vai segurar ela Em cima da água Vai aqui, ó Vai lá Não vai segurar ela Ó, pelo menos eu tô Ó, tá doido Tá doido Ó a piscina da pepe Tá doido Tá doido, tá ligado Não vai se afogar tão fácil ali Ela tá ali com as boias no braço Mas não vai se afogar Mas, Bruna O negócio é você aprender a nadar Eu vou te ensinar a nadar hoje Deixa eu sentar aqui, ó Ó, Bruna Pra começar a nadar Primeira coisa que você vai precisar fazer É pegar um macarrão desse E aprender a bater as pernas Você vai ter que aprender a bater os pés primeiro Pra você aprender e mandar bem, entendeu? O que você vai fazer? Você vai esticar os braços Olha bem, galera Como que eu sou um ótimo professor de natação Você vai pegar, vai esticar os braços Aqui assim, estica os braços Ah Você vai pegar, vai esticar os braços E você vai sair batendo as pernas Você tem que sair batendo as pernas Esticar a bunda lá em cima mesmo Pra você ficar tipo o corpo fora da água mesmo Sabe? Quer ver? Vai lá Você quer uma demonstração? Acho que o certo é que você ia tentar já de cara Vai que você consegue Tá boiando, velho Tá boiando, hein? Tá quase, tá quase? Tá indo bem? Eu tô tomando água já O que você tá tomando água? Você acabou, tá pra fora da água Como que você tá tomando? Fora, vai que o pai da água Vai que ninguém é Vai, Bruno Vai, vai Não tô tendo lugar, gente Não conseguiu? Não Ó, vou fazer de novo então, Bruna Porque pra você aprender a nadar Você tem que ser preciso de uma coisa Persistência, entendeu? Precisa de persistência Então você vai ter que tentar de novo Vai de novo, ó Ó, eu vou te ajudar aqui Você vai pegar e vai levantar o corpo aqui, ó Vai, segurei uma coisa Levanta o corpo, vai, levanta Levanta, ó Você vai levantar o corpo aqui Agora você vai e bate, vai Não, segura Vai, bate, bate Vai, vai, tá afundando Tá afundando Tá afundando Vai, vai Aí, ó Já tá indo melhor, hein, já Já tá indo melhor Você já foi melhor do que você foi na primeira Você viu? Você já conseguiu sair do lugar Negócio que agora ela tem que tentar Nadar de outro jeito, entendeu? Tá muito assim Não tô nem conseguindo esse Você tá aprendendo a nadar, entendeu? Não é assim de qualquer jeito, não Agora eu vou te ensinar a nadar cachorrinho Cachorrinho Cachorrinho, o nada do Jack Não, cachorrinho Já ouviu falar de nadar cachorrinho? O jeito que é? É assim, né? Não, cachorrinho Você vai com as mãos assim E você vai com o pé também fazendo o mesmo movimento da mão Quer ver? Ó, ó Vou te mostrar um aqui Vou de boné mesmo Porque não é louco na cabeça Ó, quer ver? Cachorrinho, ó Você vai aqui, ó Entendeu? Você vai mexendo as pernas E o braço Não tá dando certo também não Vem, volta, volta, volta Porque eu vou te ensinar Tem que te ensinar O negócio é ensinar minha amiga a nadar, galera Não tá sabendo nadar E depois A gente vai ensinar ela a dar um mergulho Mergulho é o mais difícil, eu acho, né? Você vai precisar muito do mergulho Sabe por quê? Você vai ter que aprender a mergulhar melhor Por quê? Porque o desafio de caça ao tesouro É dentro da água Então, Fabrício Você vai ter que Estou nem conseguindo fazer isso aqui Você vai ter que mergulhar no negócio Ó, o cachorrinho Você vai Agora vai fazer do jeito que eu te mostrei Vamos ver se você vai conseguir Você sabe, né? O braço E as mãos Tá, pode ir? Então vai Vai, Mike Não vai dar certo não Tá indo só Vem caindo Vai, ó Tá indo sim Ih, após se tirar a boia já nada sozinha Se tirar a boia já nada sozinha Nossa, até você tá naquela borda lá Vai que você consegue Tá com a boia no braço Tá reclamando Tá sofrendo Até parece Vai, Bruna Você consegue Força Foco Aí Vai Vai Galera, menina Tá aprendendo a nadar Tá aprendendo a nadar Bruna, desse lado Tá frio, velho Tá mó frio desse lado aqui E aí, conseguiu agora? Agora foi melhor, né? Ó, Bruna O negócio é o seguinte Você nadou com a boia Antes de tudo Vamos fazer o último nado Nado mais conhecido Que é o nado de braçada Você já viu? Você vai nadar com a perna Do jeito que você fez Ali no primeiro E o braço vai ter que fazer aqui, ó Ah, acho que não vou gostar Tem que fazer aqui, ó Entendeu? Ó, deixa eu mostrar uma vez, ó Vai lá Entendeu? Hoje, nossa amiga vai aprender a nadar Bruna, você tá pronto? Vem no braço Que é aqui, Bruna Você vai arrancar a boia do braço E vai sem boia Sem boia Não vai agora Ah, vou morrer a folgada Pelo amor deus Não vai não, vem logo Tá, pera, não vai Não vai Ai, eu tomei água demais Conseguiu, galera Mais com a boia na mão, né Conseguiu com a boia na mão Agora não, não tinha nada Agora Fica calmo Agora o bicho vai pegar Porque agora Ela vai ter que fazer Sem a boia No braço O bicho vai pegar mesmo Vai dar ruim Vai dar ruim Ó, vai facilitar a sua vida Não pode começar a nadar do cachorrinho Que ele eu te ensinei Aquele que é mais facinho assim, ó Esse mesmo Começa nele, vai A missão é ser que pelo menos É até metade da piscina, né Nossa Tem que até metade da piscina, pelo menos Vai, mamãe Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Quem disse? Quem disse? E ela detalhando Não tá com o pé no chão, ó Tá nadando aqui, ó O Pro queimou ali O Pro não tá conseguindo Lá na cama, né? Olha, tá nadando Fim, tá nadando E antes do céu Eu preciso fazer mais academia Você conseguiu? Só saiu no lado do cachorrinho aqui Só pra aqui, ó Nado cachorrinho Ó, Pruna Agora, antes da gente fazer o lado De braço Que é mais difícil Vamos tentar o mergulho? Não O mergulho Você tem que tentar, Bruna Porque você precisa do mergulho Pra gente fazer o vídeo de caça e tesouro Não vai ter jeito Não vai ter jeito Ó, Bruna O negócio é o seguinte Você vai ter que mergulhar E relar no fundo Desse negócio aqui, ó Esse negócio aqui No fundo da piscina Você vai ter que Sair onde você tá E relar a mão Ali embaixo É o mergulho Se você conseguir concluir Esse mergulho Eu já posso dizer Que eu te ensinei a nadar A gente pode fazer uma parte 2 Mas galera A Bruna mandou super bem no lado O cachorrinho Sem a boia no braço Então Ela não vai precisar fazer Aquele de braço Assim, aquele batendo Mas Eu vou propor pra ela Ela vai ter que mergulhar aqui E relar ali no fundo Daquele negócio Consegue? Não, você vai ter que mergulhar Não Mergulhar Tem que mergulhar Pera, eu vou tentar Desce Desce Calma Aí, aí, aí Quase Quase Ó Eu vou te ensinar Vou te mostrar O jeito que eu faço Vou até puxar Esse negócio Que vai pro meio Pra mergulhar Funciona assim Você pega E tem que soltar o corpo Pra baixo Ó Eu vou pegar Vou pegar o ar E o que eu vou fazer Eu vou embalar o meu corpo Pra ele descer Vou colocar uma pedra No meu pé Você vai ver Ó Abaixa Desce pra baixo Agora que eu estiver descendo Você vê O jeito que eu vou fazer Ó 1 2 3 E Ai Ai Que doido Ai Que doido Vai Será que vai Ih Boa olho Dá certo não Não Faz assim Ó Desce com o corpo reto Primeiro Sem ser deitado Aí lá embaixo Você joga o corpo pra trás Deu de boa Vai Bruna Não vai Bruna 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 Então a última tentativa Então vai Última tentativa Vai Vai pra última É a última tentativa Não consegui nem enxergar Não consegui nem abrir o olho Vai Você consegue Vai 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 Quase 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 Eu não sei Que a potência Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Bom O negócio é o seguinte Vamos conversar aqui A Bruna Aprendeu a nadar Porque ela conseguiu Fazer o nado Cachorinho A gente vai Encerrando esse vídeo Por aqui Porque Porque já está Um pouco tarde E mano Está ficando muito frio Aqui na piscina Muito frio mesmo E eu morro de medo De pegar e acabar Ficando doente Bom Então Deixo com vocês O comentário Aqui abaixo Que eu vou estar lendo Todos os comentários Beleza Não esquece de me seguir Lá no Instagram Instagram da Bruna Que está aparecendo Aqui na tela Segue lá Que a gente anda postando Muita coisa por lá Beleza Bom Eu vendo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui Música